Oi gente, hoje eu tô aqui com o meu pai Ricardo, pra quem não conhece, e aproveitando o dia dos pais e também que vocês sempre me perguntam sobre minha vida, adoram saber mais sobre mim, eu resolvi trazer ele aqui e contar um pouco da história de vida dele. Eu acho bem interessante, adoro escutar, ele me dá muitas dicas falam muitas coisas importantes pra mim e eu acho que pode ser uma coisa boa, pra muitas pessoas também. A história do meu pai é uma história de muita luta, que me motiva muito, não é pai? É, é minha filha, é muita luta. Eu queria que você contasse um pouquinho pra eles, pra quem me assiste, como que você começou, onde, quantos anos? Seu pai começou numa cidade do interior de Minas Gerais, perdi o meu pai muito cedo, perdi o meu pai quando eu tinha 10 anos de idade e aí saí de casa pra trabalhar já, de dia mexeria aqui na porta de uma faculdade em Divinópolis depois vim aqui pra, comecei a mexer com comércio e vim aqui na 25 de março de São Paulo porque eu vou estar levando ela lá agora, pra ver a 25 de março, onde eu comecei minha vida comprar um ursinho de pelúcia e montei minha primeira lojinha em Divinópolis já com o nome de Ricardo Aleto. E aí fomos crescendo mas o importante é que eu sempre digo pra minha filha, nunca perca a humildade porque a vida é dura, a vida real é a vida dura é uma vida que tem que ter muita dedicação, muita persistência pra ter sucesso Aprendeu o valor do trabalho ele sabe o duro que você dá pra cuidar da sua família é empresário, mas também é vendedor Tem muita gente que não acredita, mas é verdade meu pai me ensinou a trabalhar desde cedo, na verdade, filha e nós tínhamos um sítio e na porta de casa tinha uma faculdade de direito que tem até hoje na Divinópolis então eu trazia a mexerique do sítio e vendia na porta da faculdade começava a gritar na porta da faculdade e aí eu comecei a aprender a negociar, comprar e vender E meu vô que te ensinou? Quem me ensinou a vender tudo isso aí foi o seu vô e minha mãe que foi sempre uma guerreira, você conhece a vó que batalhou muito pra ensinar a gente a trabalhar desde cedo E você me contava que lá que começou a concorrência, né pai? Lá que começou a concorrência Gritavam de cá, gritavam de lá É isso aí Quando eu botava mexerique, já tinha um outro que vendeu mexerique do lado Aí eu comecei a descascar mexerique, porque o outro não descascava mexerique ali Eu comecei a aprender que já existia concorrência Mas aí como é que você fazia, pai? Você comprava e revendia e vinha pra São Paulo, pra 25 de março e voltava no mesmo dia? No mesmo dia, seu pai pegava um ônibus, às dez horas da noite, chegava aqui na rodoviária de Tietê, às quatro e meia da manhã Ia pra 25 de março, esperava as lojas abri, geralmente abria às seis e meia, às sete horas, porque era atacado Ali eu comprava tudo durante o dia e dava três, quatro, cinco viagens, colocando no maleiro da rodoviária Tudo que eu comprava, quando dava mais ou menos dez, onze horas da noite, um ônibus saía pra voltar Eu punha tudo dentro do ônibus, viajava a noite inteira, chegava de novo na minha cidade Pregava tudo, vendia e toda terça-feira eu vinha buscar a mercadoria e voltava Mas aí valia a pena comprar e revender tudo? Valia muito a pena, porque na verdade, tudo que eu levava pra lá era novidade Vou te mostrar lá no 25 de março pra você ver Lá tem várias coisas, várias novidades, então eu comprava todas aquelas novidades Na época minha, por exemplo, tinha a novidade daquelas molinhas Então eu trazia mil molinhas daquelas, tudo na sacola, fui no ônibus, trazia, revendia e voltava no dia seguinte E aí eu comecei a vender, a primeira loja minha, em Divinópolis, tinha 20 metros quadrados E eu comecei já com o nome de Ricardo Eletro, mas na verdade só me tinha ursinho de pelúcia Só tinha um único esticador E tinha uma faixa escrita, você cobria qualquer oferta já doméstica no Brasil O povo olhava aqui, o Ricardo é doido Esse moço é doido, só tem ursinho de pelúcia pra vender, por que eu tô falando em Eletro? Porque o meu sonho já era começar a vender Eletro na México E comecei a trazer um esticador, uma batedeirazinha, um alquimê Aí começou, depois fomos crescendo, fomos crescendo Vocês vão ver aí, da onde que eu puxei isso, de comunicar, de fazer vídeo Gosta do vídeo, né? Gosta Qual é o dono que tem coragem de botar a cara? Ficar na loja, atender clientes, conversar com vocês igual eu? Ninguém Preço que a indústria faz aqui nos Estados Unidos, vai ter que fazer pra mim aí no Brasil 699 dólares, isso aqui vai dar mais 1.500 reais E aí, o dono, acabou? Acabou nada, começou agora Agora, vou levar minha filha lá onde eu comecei na 25 de março Vou mostrar tudo pra ela, como que é a vida real Foi lá que tudo começou Vamo lá, minha filha? E tinha uma florzinha que dançava, trazia, botava mil na sacola, minhas mãos, tô rasgada aqui, ó, de carregar essa sacola, tô rasgada. Ia lá pra rodoviária Tietê, ia lá, colocava nos maleiros, voltava, descia pra 25 de março, voltava a pé, pôs nos maleiros, depois pegava o ônibus à noite e ia pra Minas Gerais. Esse aqui, ó, onde eu comprava os meus ursinhos de pelúcia, o pai chegava aqui, ó, a Marins Fernandes, é um dos mais famosos aqui da 25 de março. Então a gente chegava aqui, já comprava os ursinhos de pelúcia, tudo atacado e pôs nesse carrinho, ó, e já levava pra rodoviária pra levar depois. Esse aqui é um grande comércio de São Paulo. Essa rua 25 de março, que é a mais famosa, onde todo mundo compra atacado que for pra levar pra suas cidades e revender. Chegava aqui 6 horas da manhã, chegava na rodoviária 4 da manhã, 4 da manhã, seu pai chega na rodoviária, 6 horas da manhã ele vinha pra cá, ele vinha pra cá e daqui ele esperava as lojas abrirem, as lojas aqui abrem 7 da manhã, 7 da manhã. Comprava e rodava isso tudo aqui pra comprar, eu tinha que comprar. Eu levava essas bujingangas, comprava atacado. Na cidade nossa, do interior, não tinha. Aí era novidade. Como era novidade, vendia muito, vendia muito. Na época tinha, era um sucesso, era alquimê, alquimê. E a molinha. E a molinha, aquelas molinhas. Então comprava mil molinhas, tudo. Na sacola. Tudo na sacola, levava, fulho no ônibus e levava pra Divinópolis. Sempre tem um produto que tá estourado, sempre tem um produto que tá estourado. Olha a quantidade de gente carregando sacola pesada aqui, pesada. Quanto custa cada um desses? 1 é 3, 2 é 5, amigo. 1 é 3, 2 é 5. Você vende atacado? Atacado 5 por 10, amigo. Fabricação cópia. 5 por 10. 5 por 10. Você leva pro interior, você vende cada um por 10, não é? Com certeza. É isso aí, ó. Esse é o negócio. É isso que eu fazia, tá vendo? Atacado. O grande segredo da vida é não ter vergonha de trabalhar. Muita gente gente, filha, tem vergonha de trabalhar. É verdade. Vergonha de trabalhar. Porque seu pai não tem vergonha de trabalhar. Todo mundo batalhando, ó. Vendendo, 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 ó. Vendendo, vendendo. Quantos anos você tem? Eu tenho, 16 anos. 16 anos tá aí vendendo. É isso aí. A vista é a vida real. Vou levar aonde eu comprava aqui na galaria Pagé. Isso é antigo em São Paulo. Aqui eu comecei minha vida numa lojinha que chamava Comercial Eduardo. Foi por isso que nasceu a Ricarda Letra. aqui, ó. Foi essa lojinha que seu pai copiou. O pai montou o primeiro Ricarda Letra, com 20 metros quadrados, em Viminópolis. Foi aqui, ó. É isso aí, ó. Galaria Pagé. É isso aí, ó. Capinha. Olha aonde é capinha, tá vendo aí, ó. Cheio de coisa barata. Barata. Você compra o volume e vende lá. Pra que que se desespanda aqui, ó. Erra, fechou na maior. Como é que funciona? Como é que é que cê vai? Ó. Deixa eu não ir embora, ó. É. Vou te dar uma dica. Você que quer pagar mais barato, você que quer economizar, você que quer valorizar o seu dinheirinho suado, vai comprar mais barato na Ricarda Letra. Eu tenho certeza que lá você vai pagar barato. Ricarda Letra não tem pra ninguém, gente. Não vai em lugar lá. Vai na Ricarda Letro, onde é mais barato. Ricardão, tamo junto. Obrigado, viu? Obrigado. E aí, minha filha, gostou? Gostei muito. Não tá acostumado com esse povão, não, né? Não, mas tem que ter muito trabalho, né, pai? Muito trabalho, muita luta. Mas vale a pena, né? Vale a pena. Bem legal. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aproveitando o dia dos pais, pra gente ficar com os nossos pais. Aprender muito com eles, né, pai? Eu gosto muito de escutar no pai. Escuta os seus pais. Então aproveita aí, fica com o seu pai hoje. Se você gostou do vídeo, dá um like aqui, comenta. Então continue acompanhando o canal. E um beijo pra vocês. Aproveita o dia dos pais. Feliz dos pais pra todo mundo aí, viu?